Slenderman Pesadelo Sem Rosto estreia nos cinemas brasileiros em 23 de agosto de 2018 e a série Channel Zero já teve três temporadas no canal Sci-Fi. Esses são alguns exemplos de lendas da internet, creepypastas ou não, que nasceram em fóruns e plataformas e ganharam a rede, chegando também às telinhas e telonas. Aqui no Tecmundo a gente vai listar outras histórias do tipo que também poderiam virar filmes e séries ou serem transportadas para outras mídias. 1. Psychosis Essa não é tão famosa, mas tem uma ambientação tão boa que vale entrar na lista. Em Psychosis, um programador está preso em casa por dias sem falar com ninguém e ele começa a suspeitar que alguma entidade já dominou o mundo lá fora e está atrás dele. Ou será que é tudo parte da sua imaginação? Todo o clima de paranoia e psicose narrado em forma de diário é bem construído. Com poucos cenários e um ator de respeito, Psychosis pode virar um terror psicológico único. 2. Abandonado pela Disney O mundo mágico de Walt Disney e os parques temáticos são locais de alegria e descontração, mas também geraram muitos contos de terror na internet. Um deles é abandonado pela Disney, que descreve um parque chamado Palácio do Mogli que ficaria na Ilha Esmeralda, na Carolina do Norte. Esse lugar simplesmente deixou de operar e um cidadão curioso resolveu explorar as ruínas em busca de respostas. Não vamos contar tudo, mas o final envolve inclusive um Mickey Mouse bem macabro. Claro que a gigante jamais deixaria o nome ser usado para uma produção assim, mas é só trocar por uma rede genérica de parques que o sucesso de um filme de exploração e muitos sustos é garantido. 3. Goatman A lenda do Goatman, o Homem-Cabra, faz parte do folclore norte-americano e foi modernizada na internet. A história de Anansi, que foi a que ficou mais famosa, começa com um grupo de adolescentes indo acampar. A tal criatura se disfarça como um dos participantes, muda de forma o tempo inteiro e mexe com a cabeça das vítimas antes de atacar. Uma produção no estilo A Coisa, clássico de John Carpenter de 1982, capturaria bem o clima do conto. 4. Smiling Man O Homem Sorridente, ou Smiling Man, tem uma certa semelhança com o Slenderman na sua composição, mas atua de forma diferente e pode ser igualmente perturbador. O autor descreve que ele tem hábitos noturnos e gosta de sair em longas caminhadas na rua, e em uma delas encontrou um homem bizarro com um sorriso largo e uma forma de andar que parecia uma dança esquisita. O sujeito segue ele por algum tempo, até que o autor corre e escapa, mas não sem ficar perturbado com aquela imagem para sempre. Não há explicações sobre quem ou o que é o Smiling Man, mas grandes roteiros também nascem de ideias simples. 5. Experimento do Sono da Rússia The Russian Sleep Experiment é uma das creepypastas mais famosas e perturbadoras da rede. Segundo o relato, a Rússia, durante a década de 1940, manteve 5 pessoas acordadas por 15 dias e presas em uma sala usando um estimulante gasoso. O objetivo era fazer testes que poderiam ter aplicação militar, mas o resultado é desastroso, e o que acontece com as cobaias é aterrorizante e diz muito sobre a natureza humana em seu estado mais primitivo. Dá para imaginar uma adaptação disso? Com certeza. 6. The Expressionless Esse conto é baseado em uma única foto que mostra uma mulher completamente sem expressões no rosto, sendo colocada em uma cama por duas enfermeiras. Na história, ela aparece coberta de sangue na frente de um hospital e não fala, sente ou demonstra nada. Só que durante uma visita do médico, o tal corpo sem vida se revela uma pessoa violenta e com dentes afiados. A foto, na verdade, é um boneco de cera usado nos anos 60 para treinamentos, mas daria uma ótima história envolvendo a Expressionless, a equipe médica e outros pacientes tentando escapar desse perigo. 7. Momo E claro que uma das lendas mais recentes da internet tinha que aparecer aqui. Tudo começou com a notícia de que um número misterioso estava adicionando pessoas no WhatsApp e ligando sem falar nada. A responsável seria uma tal Momo, e a foto é uma escultura perturbadora chamada Mulher Pássaro. O filme da Momo pode muito bem ser uma produção no estilo chamado, usando a tecnologia mobile e aquele estilo bem característico do terror oriental. Claro que a gente deixou várias de fora, mas é aí que você entra para ajudar. Que história que nasceu na internet você acha que daria um filme ou uma série de terror de primeira? Deixe seu comentário, assine o canal do Tecmundo para mais vídeos e até a próxima!